A paz do Senhor, irmãos, quem tem essa paz levanta a mão e dá glória a Deus Tudo aqui tá lindo, tudo aqui tá maravilhoso, tá perfeito Coisas extraordinárias de Deus, já começou a acontecer e vai acontecer muito mais Olha pra quem tá do seu lado e diga pra ele, sabe por quê? Tá fraco, irmãos, a igreja tá lotada nessa noite, diga, sabe por quê? É mistério Diga bem forte assim comigo, jubileu de prata Mais sorte, jubileu de prata 25 anos É vitória Eu vou fazer algumas perguntas aqui nessa noite Se você não souber me responder, você vai responder com glória a Deus e aleluia Amém? Agora pra ficar mais bonito, diga pra quem tá do seu lado assim Você vai ser glória a Deus E eu vou ser aleluia Misturando isso aí, nós vamos ver o que vai sair aqui nessa noite Você crê que esse lugar tá pequeno pra glória de Deus? Levanta a sua mão Você crê que esse lugar tá pequeno pra glória de Deus? Primeira pergunta É assim ó Me explique Como é que o homem entra numa cova de leões E ele sobrevive Pela manhã Ainda Ele dá um grito bem bonito Ora rei Pra sempre Viver Tente se alguém aqui puder Pode vir me dê uma explicação Você me explique Quem ama a palavra? Levanta a mão Levanta a mão Se você ama a palavra, você sabe dessa parte que diz assim ó Como é que uma chave de madeira consegue abrir o mar E milhares de pessoas A pés enxudos Começam a machar Taravaxé Estude esse fenômeno e se você puder Me dê uma explicação Você me explique Quem tava aqui no dia do monte santo Quando o pastor diz assim Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima volta Levanta a mão Como é que treze voltas e um grito Coloca muro no chão Sem precisar de bomba Depois do grito Se ouviu a implosão É difícil imaginar Pois esse assunto Eu sei É muito sério Você me explique Como é Fica de pé os três, vice-presidente Como é, como é, como é Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão Taravandei que acerta Levanta, levanta a corrente Como é que três jovens Ele entram dentro da fornalha E não se queimam Acha aí Vem andando, vem andando atrás de mim Vem andando, vem andando, vem andando, vem andando E Deus Pra deixar tudo doido lá dentro da fornalha Ele ainda passeia Você não pode me explicar Pois esse assunto é Mistério 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 É mistério Tenta, lava, sai É mistério As coisas de Deus não tem explicação É mistério, é mistério, é mistério É mistério E quem tenta compreender Morre sem entender Porque é mistério Mistério Eu vou contar de um a três E você vai gritar o teu nome bem forte Vamos lá Um, dois, três Você me explique Como é que na noite de uma só vez O grande ele escuta todos nós E de forma alguma ele confunde a minha E a sua voz Passou, Daniel Quando estamos de joelho Clamando ele Em oração Você me explique Tem muito homem aqui em cima Como é que Deus complica Descomplica E ele explica Por que complicou Passou, Jesus Sem nunca ir a uma escola Mas dos professores O grande é o professor Deve haver em algum lugar pra isso Uma explicação Ele está aqui E você me explique Como é que Cristo Ele desce ao mundo Pra morrer por mim Mesmo sabendo Que eu e você Era todo cheio Olha a glória Olha a glória Olha a glória E você me explique Como é que Deus derrama sobre nós O Espírito Santo Que com gemidos intercede por nós Pastor Marco É oito dias de vitória Levanta a mão Levanta a mão Ainda derrama Na preparatória Uma cachoeira De um sal De um sal De um sal É mistério É mistério É mistério É mistério De calabaxar As coisas de Deus Não tem missionária Não tem, não tem, não tem É mistério É mistério É mistério É mistério É mistério Não tem, não tem, não tem É mistério Quem tentar compreender Morre sem entender O que é Mistério Eu sei que aqui tem muita gente Que o diabo já tentou te matar Porque crente que tem vida com Deus O diabo tenta matar ele Tenta ou não tenta, pastor? Você que já teve livramento Levanta a mão Levanta as duas Estica o braço Não pode ser crente preguiçoso não Assim, ó Você me explique Com a mão levantada Como foi naquele dia Que aquele livramento Te aconteceu Você lembra aí Foi por um fio Por muito, muito pouco Que você não morreu Olha que coisa linda, ó Quando pensaram que você estava morto Olha o meu Deus te colocando de pé Você me explique Aqueles pedacinhos que você canta lá dentro do teu lar Mesmo quando você não sabe a letra Mesmo quando você não sabe a letra mais Tem se arrastando Você consegue chegar A mulher A mulher está sentada aí no jubileu Parece que nada aflinge O teu coração Ainda é mistério Levanta, levanta, levanta Vem cá, vem cá O que Deus Ele vai fazer Na tua história Glória Mas eu já tenho Muitos anos de carreira Não tem problema Abra a boca E dá glória Porque hoje Ele abraça A tua alma E o teu coração 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 É mistério É mistério É mistério É mistério As coisas de Deus Não tem explicação É mistério Levanta a mão pra adorar É mistério Eu quero ouvir a igreja E quem tenta compreender Morre sem entender Porque é mistério Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Aguarda o oficial Se o seu coração recebe 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 O ministério recebe 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 a igreja A igreja recebe Quem vem pra receber No 25 ano Não vai ficar sentado não É mistério É mistério É mistério Só igreja Só igreja É mistério As coisas de Deus Não tem As coisas de Deus Por quê? É mistério Só as irmãs Mais sorte Mulheres Aí eu te Aí eu te digo E quem tenta compreender Como a preparatória Como a preparatória Ele tava com o pastor Ele tava com a cabeça Ele tava com a cabeça De fazer Uma festa dessa Desse tamanho Dentro da igreja Tá todo mundo apertado Se alguém tá do seu lado Pensou isso Fala pra ele É mistério Vai ficar sem entender Fazendo perguntas a Deus Deus não é fofoqueiro Ele não vai responder Dentro de derivás Se anamanda calava chai Porque na vida Do seu pai Da família preparatoriana Ele só trabalha Com Levanta a mão E canta comigo Bem forte Mistério A orquestra presbítero José Joaquim da Silva